Eu acho que sempre vai ter pessoas lidadas com você, eu acho que sempre vai ter, independente do time que você vê ou não. Eu acho que o que passa a ser o maior é trabalhar, fazer um bom trabalho primeiramente para mim, para o grupo, isso que eu penso e no momento eu acho que é o mais importante. Ah, não digo surpresa, eu acho que essa não é a palavra, acho que foi tudo muito rápido, né? Acho que eu não esperava, não vou mentir para você falar que eu esperava assim, mas eu acho que para mim foi bom, eu acho que chegar jogando é sempre bom, estar jogando é bom, acho que assim eu vou tomar oportunidade de pegar uma sequência e espero conseguir pegar essa sequência. É jogo difícil, como todo jogo vai ser, Libertadores não tem jogo fácil, todo mundo sabe, é muita competição e acho que não vamos encontrar jogo fácil pela frente. Vai ficar lá como um jogo difícil, mais um, que a gente tem que fazer um bom jogo, se preocupar e dar o melhor lá no Paraguai.